Oi, tudo bem? Eu sou a Solene Luciano, bom te ter aqui, viu? Ainda estamos falando, e ainda positivo, não é negativo, não, ou de chatice, hein? Flyade! Quem está aqui acompanhando é porque por algum motivo quer entender o segundo passo de bebê, ou baby steps, enfim, tem pra todo tipo de linguagem aí, tudo bem? Bom, eu falei no vídeo anterior que nós devemos dormir com a pia brilhando, brilhando. Você já está conseguindo fazer isso? É, pensa aí, pensa aí, precisa deixar ela brilhando. Tenho certeza que se você já fez o teste, você percebeu que foi incrível a sua manhã do dia seguinte. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas. É claro, pra quem termina em outros horários, que dá plantão nos hospitais, enfim, que tem outro tipo de rotina, não importa, tenho certeza, quando chegou lá pras sete e meia, oito horas da manhã em casa, e viu aquela pia linda, brilhando, conseguiu tomar aquele café gostoso, tomou um banho, foi fazer aquele repouso mais do que merecido, com a pia brilhando. É isso, gente, não importa qual é a sua rotina. Se você é da noite, se você é do dia, se você é vespertina, não importa, a pia tem que estar brilhando. É, e tem outra coisa que precisa estar maravilhosamente bem, e que também não deixa de ser brilhando, é você. É, é você mesmo. Normalmente, quem trabalha em casa, acaba se esquecendo um pouquinho disso. E a gente não pode negligenciar o nosso ruim. Precisamos nos cuidar, precisamos nos arrumar, precisamos calçar sapatos, como a Marla, que é a desenvolvedora do método, ela fala. Aqui no nosso país, é fato, que tem muitas regiões muito quentes, e que talvez a pessoa não se sinta nem um pouco confortável, vai mais causar um problema calçar um sapato, do que encontrar uma solução, não é? Então, a gente tem sempre que se adaptar, mas olha pra você hoje, veja se você tá se arrumando, se você tá se cuidando. Ah, isso aí, tem que me maquiar? Não, não é isso. Mas cuide-se, arrume-se. Começa com coisas simples. De repente, é uma parte do cabelo que você muda de um jeito, coloca o seu sapato sempre, escolha qual é o sapato que te dá essa autoconfiança, esse empoderamento, essa situação de que você está no controle. Eu vou mostrar aqui como é que eu me arrumo na primeira etapa da manhã. Não dê risada, tá bom? Mas é assim que eu me arrumo na primeira etapa da manhã, porque afinal de contas, a minha rotina da manhã é uma rotina um tantinho diferente. Depois tem a segunda etapa do arrume-se. E é da maneira que eu fico ao longo do dia, não só pra ser mãe, pra ser esposa, mas também pra realizar as minhas atividades profissionais, porque eu trabalho em casa. Mas precisamos, viu? Precisamos nos arrumar, nos cuidar, é importante. Olhe pra você, se curta, se goste, faça as coisas pra você. E uma delas é arrume-se. Calça o seu sapato, passa o seu batom. Ah, não gosto de batom. Ah, passa um gloss. Não gosto de gloss. Passa a manteiga de cacau. Começa devagarinho, começa devagarinho, que ó, você vai ver logo, vai tá arrasando. Eu não uso salto em casa, gente. Vocês vão me ver, a maioria das vezes, de tênis. Adoro mostrar, quer ver? Ó, vou tirar. Ai. Ó. Adoro mostrar. E a Mara fala que era importante um calçado de amarras. Eu não precisei de um calçado de amarras pra me sentir poderosa, pra me sentir arrumada. Eu adoro. O meu All Star é ele que eu uso e a gente vai embora aí o dia todo. Enfim, de acordo com a temperatura, com o clima e com a atividade que eu vou realizar também. Depois vocês vão ver, né, como é que eu fico aí. Mas arrume-se, viu? Cuide-se. É importante. Esse é o segundo Baby Steps. Segundo passinho de bebê, tá bom? Ó, me acompanha nas redes sociais. Manda seu recadinho, suas críticas, sugestões. Vamos bater um papo, tá bom? Vamos nos falando. Depois a gente vem com o terceiro Baby Step, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.